Olá, meu nome é Aldo Luciom, eu sou professor do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu desenvolvi um projeto de aulas gravadas em vídeo de temas de neurofisiologia, uma área que eu venho lecionando já há bastante tempo, tanto para alunos de graduação como de pós-graduação. Esse projeto de filmes gravados, ele tem por objetivo explicar e elaborar mecanismos básicos da neurofisiologia. Ele também aborda, esse projeto, esse conjunto de filmes, aborda várias áreas do estudo do funcionamento do sistema nervoso, desde a parte de sinapse, mecanismos celulares, alguns mecanismos moleculares, que são importantes para a compreensão dos mecanismos. Eu estou interessado, basicamente, em analisar os mecanismos envolvidos no funcionamento do sistema nervoso. Ele aborda, então, o sistema sensorial, o sistema motor e também a integração central que ocorre lá no nosso córtex, o nosso cérebro. Esse projeto é composto por partes da neurofisiologia, ele não abrange todos os temas da neurofisiologia e não tem esse propósito. Eu procurei focar em aspectos que, ao longo desses anos, me parecem essenciais para a compreensão do funcionamento do sistema nervoso. Ele também tem, esse projeto, tem por objetivo estimular o estudo da área das neurociências, que ainda é pouco conhecida, comparado especialmente a outras áreas de funcionamento do nosso organismo. Esse projeto, ele é composto de, atualmente, de 15 filmes de temas de neurofisiologia e cada um desses temas é constituído por uma ou mais aulas. Os temas que eu abordo aqui nessas aulas gravadas são sinapse, a nocicepção, estudo da fisiologia da dor, a fisiologia da audição, a fisiologia da visão, fisiologia do córtex cerebral sensorial, do aparelho vestibular e do cerebelo, dos mecanismos envolvidos na locomoção e os mecanismos fisiológicos de funcionamento do córtex cerebral motor. Eu espero, com esses temas, assim, estimular o estudo desta área e espero que vocês aproveitem. Muito obrigado.